Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei uma ilusão muito legal utilizando as mãos Que é uma das ilusões que eu mais gosto de fazer Esse é aquele tipo de mágica que é certeza absoluta que o seu espectador vai pedir pra que você repita E é aquele tipo de mágica que você não pode repetir Por quê? Porque o seu espectador já vai ter visto o que você fez Já vai saber o que vai acontecer na mágica Então ele vai querer visualizar novamente pra tentar descobrir como que aquilo foi feito Então eu recomendo que você faça essa mágica apenas uma vez E como eu disse, essa é uma mágica que você só vai utilizar as mãos, certo? Então você pode fazer a qualquer momento Mas antes de fazer a mágica, eu tenho uma pergunta pra você Qual é o máximo que você consegue esticar o seu dedão? Mais ou menos assim? Porque os mágicos, depois de estalar um pouco pra não doer Ele consegue esticar o dedo dessa forma aqui, ó Segura e faz isso daqui Dói um pouquinho, mas se você fazer bastante vezes você acaba se acostumando Como vocês viram, é uma mágica bem simples, bem fácil Se você voltar ao vídeo ou se você já tem um olho treinado Você já consegue deduzir como ela foi feita Pois é aquele estilo de mágica que você, repetindo, você consegue ter uma noção de como foi feita Como por exemplo, aquela mágica que você tira o dedo dessa forma aqui E coloca ele novamente Uma mágica clássica que já está manjada e você consegue deduzir apenas olhando Vocês viram que quando eu tiro o dedo ele continua vivo, ó Parece que ele fica se mexendo, esse dedo é meio estranho Sei lá o que acontece com ele E galera, antes de irmos pro tutorial da mágica de hoje Eu gostaria de pedir pra que você se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Aproveita, ativa o sininho pra você receber notificações de vídeos futuros E curte esse vídeo aqui pra você ter certeza que você vai receber notificações dos próximos vídeos Caso você esteja pensando em comprar um baralho pra realizar seus floreios de card Destruir seus efeitos de mágica Ou quer comprar um DVD pra você ampliar o seu conhecimento do mundo da mágica Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição Que é o site do Instituto da Mágica Lá eles vendem camisetas, DVDs, baralhos, gimmicks Tem uma variedade muito grande Então acessa agora o primeiro link aqui embaixo na descrição Vê o tanto de variedade que tem lá no site E caso você queira efetuar a compra de algum produto lá Utilize o cupom de desconto do canal Que é EscolhaUmaCarta15 Tudo junto com letra minúscula Pra você ter 15% de desconto na sua compra E agora sim, isso é mais enrolação Vamos pro tutorial da mágica de hoje Galera, essa mágica é muito simples e bem fácil de ser feita Acredito que em 5 minutos de treino você já consegue fazer perfeitamente A única coisa que você vai precisar fazer é utilizar as suas duas mãos Pra dar a ilusão que o seu dedo está sendo esticado E pra fazer isso é bem simples Você vai fazer um joinha pro seu espectador De frente e não de lado Você vai fazer o joinha de frente E vai vir com o seu dente e morder a ponta do seu dedão Como se você estivesse querendo esticar o seu dedão de fato Utilizando o seu dente Mais ou menos assim, ó Certo? Só que no momento em que você fizer isso Você vai vir com a sua mão oposta E com seus quatro dedos você vai tampar a face toda do seu dedão Você vai tampar ele por completo Por quê? Porque agora você vai estar assim Vai tampar com seus quatro dedos E vai mudar de posição o seu dente Então o seu dente estava nesse dedão aqui Vai passar pra esse outro dedão aqui Fazendo isso daqui, ó Certo? Vendo de lado fica mais ou menos assim, ó O dedão do joinha, certo? Vai morder, vai tampar e vai trocar de posição e vai voltar pro mesmo lugar Certo? Então a única coisa que você precisa fazer é Mostrar o joinha Tampar o seu dedão com os quatro dedos E vai vir com o seu dedão oposto E vai fazer um movimento como se fosse este dedão aqui Então você vai fazer simplesmente isso daqui, ó Tampou e vai vir com o seu dedão oposto na face Uma dica que eu dou a vocês é para que vocês não estiquem muito o dedão Porque você fazendo isso a pessoa vai conseguir ver essa curva aqui E ela vai deduzir que é o dedão da outra mão Então eu recomendo que você estique apenas a pontinha Faça mais ou menos assim Deixe o seu dedão um pouco encolhido Para que ela não consiga o dedão logo de cara que é o dedão da outra mão Então na prática é mais ou menos assim Você vai fazer o joinha pro seu espectador Vai morder a ponta Vai tampar Depois você vai vir com o seu dedão oposto E vai transferir o seu dente pra esse dedo aqui Então você vai fazer isso aqui, ó Isso aqui Transferiu Certo? E depois você vai voltar pro mesmo lugar E vai voltar com o dente pra onde você começou Certo? E assim você finaliza a mágica do dedo que estica Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima